Quando será que nossas orações serão respondidas? E será que a rebelião de Lúcifer afetou de alguma forma o controle do Filho Eterno sobre o Universo? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 7 do livro de Urântia que fala sobre a relação do Filho Eterno com o Universo. E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. O Filho Eterno pode entender o Pai Universal ou ele apenas age cegamente? O Filho Eterno não age cegamente. Ele entende completamente o plano eterno do Pai Universal que é voltado para o desenvolvimento espiritual do Universo. Assim, ele age de forma totalmente alinhada com esse propósito grandioso. O Filho Eterno é apenas uma ferramenta para o Espírito Infinito realizar o seu trabalho? O Filho Eterno não é meramente uma ferramenta. Ele colabora intimamente com o Espírito Infinito através de uma relação de doação e parceria, mostrando a natureza generosa do Pai ao compartilhar tudo de si mesmo com os Espíritos e com outros seres. Os seres espirituais podem agir contra a vontade do Filho Eterno desfigurando o seu caráter? Os seres espirituais têm liberdade e podem escolher ações que não representam verdadeiramente o caráter do Filho Eterno, porque o mundo do livre-arbítrio não precisa sempre refletir exatamente o caráter dele. No entanto, o controle do Filho sobre todas as realidades espirituais é absoluto, mantendo a ordem universal. O Filho Eterno manipula todas as nossas experiências espirituais contra a nossa vontade? O Filho Eterno não manipula nossas experiências espirituais contra a nossa vontade. Ele sustenta as realidades espirituais de forma absoluta, o que significa que ele garante a consistência e a presença de valores espirituais, mas não interfere diretamente contra a liberdade individual. E como a sua liberdade individual não foi interferida, você pode usá-la para deixar um like e também se inscrever aqui no canal, ajudando a propagar ainda mais o livro de Orantia. Agora que você já deixou o seu like e se inscreveu, caso ainda não estivesse inscrito, vamos continuar. A rebelião de Lúcifer afetou o controle do Filho Eterno sobre o Universo? A rebelião de Lúcifer, apesar de causar mudança nos sistemas planetários, não afetou a gravidade espiritual do Filho Eterno. O seu controle e influência sobre os aspectos espirituais do Universo permaneceram constantes e inalterados pela rebelião. O Filho Eterno se distancia de nós à medida que nos afastamos do Paraíso? A medida que nos afastamos do Paraíso para os universos mais externos, a presença pessoal do Filho Eterno diminui, sendo representada de maneira diferente e menos direta nos universos locais, através dos Filhos do Paraíso. Essa transição demonstra a adaptação de seu papel às necessidades diversas das criações experienciais. O Filho Eterno ignora as necessidades espirituais das criaturas nos universos locais, deixando tudo a cargo dos Filhos Criadores. O Filho Eterno não ignora as necessidades espirituais das criaturas nos universos locais. Ele está ativamente envolvido e presente através dos Filhos Criadores, agindo de maneira espiritual e criativa nas pessoas dos Filhos Criadores, garantindo que sua influência e impulso espiritual sejam onipresentes e eficazes. A gravidade espiritual do Filho Eterno é o que nos puxa inevitavelmente para o Paraíso. A atração da gravidade espiritual do Filho Eterno é fundamental para a ascensão das almas humanas ao Paraíso. Todos os valores espirituais verdadeiros e indivíduos espiritualizados são mantidos dentro dessa atração infalível, que literalmente atrai a alma do homem em direção ao Paraíso. Quando as orações humanas são capazes de ser respondidas? As orações que possuem um valor espiritual são transmitidas pelo circuito da gravidade do Espírito e chegam à consciência da Deidade. Porém, a oração que é respondida depende da natureza espiritual e do conteúdo das preces, não necessariamente alterando os designos divinos, mas sim participando deles de forma harmônica. Agora, e as orações materiais e egoístas são completamente inúteis? As preces que são puramente materiais e egoístas não encontram lugar no circuito espiritual do Filho Eterno e, portanto, são ineficazes. Elas não acendem ao circuito dos valores espirituais verdadeiros e são como palavras vazias sem resposta espiritual. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, só comente uma simples declaração. Louvado seja o Filho Eterno. A mensagem que podemos tirar para edificar nossa vida hoje é que o Filho Eterno é uma revelação completa, universal e final do Espírito e da personalidade do Pai Universal. Esse entendimento nos ajuda a ver que o conhecimento sobre o Pai vem através do Filho e dos seus filhos do paraíso. Na prática, isso significa que a forma como nos aproximamos do Divino e entendemos seu caráter e intenções passa pela nossa relação com o Filho Eterno e sua revelação espiritual. Esse conhecimento pode nos guiar em nosso crescimento espiritual e na busca por uma vida mais alinhada com os valores espirituais universais, tal como o amor, a compaixão e a misericórdia, que são manifestados através das ações e ensinamentos do Filho. Se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito, não se preocupe. Todo domingo, agora nesse mesmo canal, estou fazendo a série O Livro de Urântia na Linguagem de Hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia, ficando muito mais fácil de compreendê-lo. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.